Aqui atrás está o helicóptero, a equipe que vai para Montes Claros. Nós vamos ter agora um helicóptero multitarefa, operado pelo Corpo de Bombeiros, mas é a disposição do SAMU, do Civite Resgate e da Urgência e Emergência em Montes Claros. Estão cumprindo o nosso compromisso com a região. Eu quero aqui em nome do povo do Norte de Minas, te agradecer por mais um benefício para a nossa região. Só no ano passado e esse ano foram mais de 37 novas viaturas ambulâncias para o SAMU Macronorte e hoje o senhor está cumprindo esse compromisso importante que é agora o nosso serviço aéreo do SAMU em parceria com o Corpo de Bombeiros. Então, em nome do Norte de Minas, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a você Paulo. Agradeço muito por esse grande gesto de apoio à nossa região. Boa sorte para nós agora no YouTube. 13, hein gente? Deputado de Minas Gerais, confirma Paulo Guedes, deputado federal.